Agora vamos lá. A partir de agora, vou começar a resolução de questões e eu vou precisar da participação ativa de vocês, para eu saber como que eu vou avançar para a aula, né? Porque se só eu ficar falando, 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 eu não sei aonde está a dúvida de vocês, não sei se vocês estão entendendo. Se eu perguntar e vocês responder, eu tiver uma pessoa só participando, fica difícil saber como que eu vou conduzir a aula, porque eu tenho que conduzir a aula de acordo com a turma, de acordo com as dúvidas e não de acordo com o cronograma. Se eu estivesse só gravando um vídeo, sem nenhum aluno, para fazer tipo uma videoaula, para vocês verem depois, era uma coisa. Mas se tem uma turma participando, eu dependo do feedback da turma para avançar com as questões. Então vamos lá. Questão do ano de 2021 da Banca de Prefeitura de Bauru. Quais os valores representados por y que satisfaz a função decrescente? Repara uma coisa. A incógnita dessa função é o x. É um f de x. f de x igual a 6y menos 2 elevado a x. Esse x aqui deveria ser mimúsculo também para combinar com esse x que está aqui dentro, mas tudo bem. Então o que eu tenho que fazer? Ela tem que ser uma função decrescente. Essa função aqui deve ser uma função decrescente. Lembrando que para ser uma função exponencial, o a deve ser maior do que zero e diferente de 1. Quem é o a nessa função aqui? Eu já sei que ela é uma função exponencial. Ela pode ser uma função exponencial porque a incógnita está aqui em cima. Olha, a incógnita está no expoente. A incógnita é o x. A variável é o x. Então por isso eu sei que ela se trata de uma função exponencial. Mas agora essa função deve ser uma função exponencial crescente. Então esse 6y menos 2 é o a. É como se fosse isso daqui. Olha, a elevado a x. O x está aqui e o a é isso tudo aqui. Opa, eu perguntei e acabei dando a resposta para vocês sem querer. Bom, sabendo que esse valor que está aqui dentro do parênteses é o a, então esse valor dentro do parênteses, ele deve obedecer as regras de uma função exponencial. Quais são as regras de uma função exponencial? Ele deve ser maior do que zero e diferente de 1. Mas a questão não quer saber simplesmente, não quer que ela seja simplesmente uma função exponencial. Tem que ser uma função exponencial crescente. Não sei se vocês lembram, mas eu expliquei para vocês na aula. Eu expliquei o que é uma função exponencial, quais as regras para uma função ser considerada exponencial. E eu falei de função exponencial crescente e decrescente. Vocês lembram a diferença? Qual é a característica que o a deve ter para que a função seja crescente ou para que a função seja decrescente? O gráfico da função exponencial crescente é assim. Olha, a parábola subindo. E o gráfico da decrescente é assim, a parábola do para baixo, descendo. Aqui está o plano cartesiano. Então, pergunta. Eu vou primeiro perguntar o que eu já falei na aula de hoje, para ver como é que vocês estão. O que uma função tem que ter para ela ser considerada exponencial? O expoente, o a incógnita tem que estar no expoente. E o a? Quais as características do a? Esse valor aqui, responde aí para mim. Pode ser no chat ou desmutar o microfone e responder. Isso aí, a Ana Clara botou no chat que a função tem que ser maior do que zero. Mas além de ser maior do que zero, ela tem que ter uma outra característica. Que característica é essa, Ana? Diferente de um? Exatamente. Maior do que zero, diferente de um. Agora, segunda pergunta. Isso é qualquer função exponencial. Agora, a função exponencial crescente e decrescente. Eu já falei que a crescente, o gráfico dela é assim, e a decrescente, o gráfico vem para baixo. O que o a tem que ter para a função ser considerada crescente e o que tem que ter para ser considerada decrescente? A função exponencial, vocês lembram? Seria o sinal negativo e positivo? Não, o a, ele sempre tem que ter um sinal positivo, porque ele tem que ser maior do que zero. O sinal dele, obrigatoriamente, tem que ser sempre positivo. Mas, para ser função crescente, existe uma característica para que a função exponencial seja crescente e outra para que ela seja decrescente. Bom, vamos lá. Para a função exponencial ser crescente, o a, ele é maior do que um. E decrescente, o a deve ser maior do que zero, maior do que zero, porque toda função exponencial tem que ser maior do que zero, e menor do que um. Então, se o a estiver entre zero e um, essa função exponencial é decrescente. O gráfico dela vai para baixo assim. Por exemplo, um terço elevado a x, f de x igual a, ficou fora da tela, f de x igual a um terço elevado a x. Eu sei que essa função é decrescente, porque o a, que é esse valor que está aqui dentro do parênteses, é um valor menor do que um. Um terço é 0,33, é um valor menor do que um. Agora, um exemplo de função exponencial crescente. f de x igual a 5 elevado a x. Isso é crescente, porque o 5, que é o a, é um valor maior do que um. E para a função ser considerada crescente, esse valor que tem que estar dentro do parênteses, para ela ser decrescente, deve obrigatoriamente ser um valor entre zero e um. Então, vamos descobrir que valor é esse que o y, quais são os valores que o y pode assumir, para que isso tudo aqui seja um valor entre zero e um. Acompanha aqui comigo, olha. a a deve ser maior do que zero e a deve ser menor do que um. São essas duas regrinhas aqui. Existem duas formas de a gente fazer essa inequação. A gente pode fazer separado, a maior que zero e a menor que um, ou a gente pode fazer de uma vez só, dessa forma aqui, olha. a menor do que um e maior do que zero, e resolver os dois lados de uma vez só. Mas assim é mais rápido, mais prático, mas é mais complicado. Vou fazer dessa forma aqui com vocês, depois no final da aula, se der tempo, eu explico da outra maneira, que é a forma mais rápida e prática. É. a maior do que zero. Quem é o a aqui nessa função exponencial aqui? Responde aí para mim. Pode desmutar o microfone e falar, ou responder no chat. 6y? Oi? 6y? Foi quase, faltou um detalhe. a é isso tudo aqui dentro do parênteses. a é 6y menos 2. Então, eu vou fazer, vou substituir, isso aí, a Ana respondeu aqui no chat, 6y menos 2. Eu vou substituir 6y menos 2 por a, nessa inequação aqui vai ficar. 6y menos 2 deve ser maior do que zero. Esse 2 passa para lá trocando o sinal, vai ficar 6y maior do que 2. Esse 6 passa para o outro lado dividindo, então a gente tem que y é igual a 2 sextos. Simplificando, dividir em cima e embaixo por 2 vai dar 1 terço. Então, y, opa, eu botei igual aqui, não é igual não. É maior, isso é uma inequação. y é maior do que 2 sextos, que o 6 passou para o outro lado dividindo. E 2 sextos, eu posso simplificar em cima e embaixo, vai ficar 1 terço. Então, y deve ser maior do que 1 terço. Agora, vamos resolver a segunda parte aqui, olha. y deve ser, a deve ser menor do que 1. Eu vou substituir esse a aqui pelo a da função exponencial, que é 6y menos 2. Então, nós temos aqui que 6y menos 2 deve ser menor do que 1. Então, 6y deve ser menor do que, esse menos 2 vai passar para o outro lado trocando o sinal, vai ficar mais 2. mais 2 com 1, então vai ficar 3 desse lado aqui. Mais 2, mais 1 vai dar 3. 3. E nós temos, então, 6 vai passar para cá dividindo. Então, y igual a 3, opa, y é menor do que 3 sobre 6. 3 sobre 6, a gente pode simplificar. Dividir em cima e embaixo por 2 vai dar 1 meio. Então, aqui a gente já pode botar direto 1 meio. y menor do que 1 meio. Bom, dentre essas duas regras aqui, y deve ser maior do que 2 terços e menor do que 1 meio. Então, y pode assumir qualquer valor maior do que 1 terço e menor do que 2 meios. A gente escreve aqui assim, ó. y deve ser menor do que 1 meio e maior do que 1 terço. Então, esses são os valores que y pode assumir. Qualquer valor entre 1 terço e 1 meio. A Ana colocou ali, ó. Letra D. Muito bem, Ana. Letra D. Resultado dessa questão aqui. Agora, eu preciso saber se vocês entenderam. Ou se ficou alguma dúvida. Entendi sim, professor. Tudo tranquilo. Excelente. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Não só dúvida em relação à função exponencial. Qualquer dessas resoluções que eu estiver fazendo aqui, ó. Inequação. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Porque, por exemplo, a resolução de inequação é matéria do ensino fundamental. Sexto ou nono ano. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, não souber responder alguma coisa aqui, ó. Paro a aula, dou uma revisão e esclareço a dúvida, se for o caso. Então, vamos passar aqui, ó. Para a próxima questão. Porque na matemática tem isso. A gente está resolvendo questão de função exponencial. Porém, dentro da resolução dessas questões, existem várias outras matérias de matemática que estão incluídas também. E não é diretamente relacionada à questão, no sentido de que a abordagem da questão é para a função exponencial. Mas, para conseguir resolver a função exponencial, você tem que saber vários recursos matemáticos, várias outras matérias. Questão de 2021, da Banca Ameosk. Em uma brincadeira com seu irmão Gessé, Lucas pediu que ele enchesse um tabuleiro de xadrez com grãos de arroz, colocando na primeira casa 2, na segunda casa 4, na terceira casa 8, até preencher as 64 casas. Como Gessé é muito esperto, resolveu calcular quantos grãos de arroz que seriam necessários para cumprir a tarefa. E viu que seria impossível, pois se tratava de uma... Então, eu vou tentar interpretar aqui essa função para vocês. A gente tem um tabuleiro de xadrez. Deixa eu desenhar aqui um tabuleiro de xadrez. Vou desenhar um tabuleiro de xadrez simplificado, porque ele tem mais casas do que isso. Vou desenhar só isso aqui de casa. Mas um tabuleiro de xadrez mesmo tem mais casas do que isso. Aí, na primeira casa, a gente coloca um grão de arroz. Na segunda, 2. Na terceira, 4. 4 grãos de arroz. Aqui, 8. Aqui, 16. A cada casa, eu vou dobrando a quantidade de grãos de arroz que eu tenho que colocar no tabuleiro. Então, em cada casa do tabuleiro, eu tenho o dobro da quantidade de arroz que eu tenho na casa anterior. E esse tipo de problema se trata de uma função exponencial. Já estou até adiantando a resposta aqui para vocês. A função exponencial. Mas vocês têm que entender por que esse problema se trata. de uma questão de função exponencial. A uma primeira vista, você olhando o problema, você percebe que é um problema de progressão geométrica. Em uma progressão geométrica, nós temos que a n é igual a 1 que multiplica q elevado a n menos 1. Isso é a fórmula de uma progressão geométrica. E esse a n aqui é o que a gente quer saber. Então, a incógnita está aqui em cima, está no expoente. É como se esse n fosse o x. É como se fosse isso daqui. Olha, f de x é igual a 1. É o que tem na primeira casa. Aqui, no caso, é o próprio 1. Tem um grãozinho de arroz na primeira casa. Multiplicado por a. eu estou substituindo as letrinhas para ficar parecido com a função exponencial. Elevado a x menos 1. Então, aqui nós temos a seguinte função exponencial. Olha, f de x vou puxar para cá. f de x é igual a a elevado a x menos 1. Como a incógnita está aqui em cima no expoente, se trata de uma função exponencial. Ficou meio confuso, pode ter ficado meio confuso, porque vocês ainda não estudaram progressão geométrica. Mas, sempre que vocês verem esse tipo de problema, vocês já sabem que se trata de uma função exponencial. vamos aqui para o próximo. Questão de 2021 da banca objetiva. Essa é mais simples um pouco, porque essa não envolve nenhum conhecimento que vocês não viram ainda. De repente, não era nem para eu ter colocado aquela questão anterior para vocês agora, nesse momento. Vamos aqui. Um posto de combustível está com uma promoção em prol de uma entidade. Em dias normais, o litro da gasolina está a 4 reais, mas na promoção abastecendo o carro e doando o valor de 20 reais para uma entidade beneficente, o litro da gasolina sai por 3,75. A promoção feita pelo posto pode ser descrita como uma função. Pergunta como é chamado essa função? e como podemos escrevê-la? Então, essa é uma questão, embora não seja do Enem, é uma questão típica de Enem. Ela conta uma historinha, bota até alguns valores a mais que não vão ser usados na resolução da questão, é uma questão típica de Enem mesmo. E você tem que ter o raciocínio para montar a questão. Nesse caso, é uma questão de você montar a função. você tem que montar a função e saber distinguir que função é essa. Como que nós poderíamos montar essa função? Isso daí se chama modelagem matemática. É uma questão típica de modelagem matemática. Tem um problema e você tem que montar uma função que modele esse problema. Essa eu vou pedir para vocês fazerem. E se vocês conseguem fazer aí rapidinho no papel, a resposta é uma das respostas que está ali embaixo. Vocês têm ideia de como modelar esse problema? Vocês vão ter que montar uma função que determine o seguinte, dependendo da quantidade de litros de gasolina que a pessoa comprar nesse posto no dia da promoção, que o posto vai estar ajudando a entidade beneficente no dia da promoção uma função que dependendo da quantidade de gasolina, de quantos litros de gasolina a pessoa comprar, quanto a pessoa tem que pagar. É isso que é a função. Se a pessoa compra 10 litros, quanto vai sair isso para a pessoa? Se a pessoa compra 5 litros, quanto vai sair? Quem dera se a gasolina tivesse esse preço aí? R$3,75, R$4,00. Estou quase nem saindo mais de carro. A gasolina está R$7,60, R$7,80 agora por aqui no Rio de Janeiro. Então, vocês têm ideia de como modela esse problema? Basicamente, é o seguinte. Em dias normais, acompanha aqui comigo, em dias normais, o litro da gasolina é R$4,00. mas na promoção, abastecendo o carro e doando o valor de R$20,00, o litro da gasolina sai por R$3,75. Então, a pergunta é, a promoção é feita pelo posto, como é chamada essa função e como podemos descrevê-la? A função, ela quer saber não dos dias normais, é uma função para os dias da promoção. Então, esse 4 aqui, está aqui para confundir, ele não vai ser usado. Então, resumindo aqui a questão, monte uma função que diga quanto a pessoa tem que pagar, o valor do preço que a pessoa tem que pagar nas condições de que doando R$20,00, o litro da gasolina sai por R$3,75. Então, uma função é uma questão em função do litro da gasolina. Vocês vão montar uma função do litro da gasolina. Quanto vai ser pago em função do preço do litro, em função de quantos litros de gasolina a pessoa compra? Vocês têm ideia de como faz esse problema? Um probleminha de modelagem matemática? Essa questão vai ficar assim. Eu vou chamar a quantidade de gasolina que eu quero, quantos litros de gasolina, eu vou chamar de G. se G for igual a 1, significa G de gasolina. Se G for igual a 1, quer dizer que é 1 litro. Se G for igual a 2, 2 litros. Se G for igual a 10, 10 litros. Então, a função vai ficar assim, olha, F de G. Eu vou desconsiderar esses R$20,00. Eu vou dizer que a gasolina custa R$3,75 e dependendo da quantidade de gasolina que você comprar, quanto você tem que pagar. A função seria feita dessa forma aqui, F de G igual a 3,75 vezes G. Vocês entenderam até aí o que foi feito? Isso daqui é uma função, vou melhorar esse F aqui. Eu estou desconsiderando esse valor adicional de R$20,00. eu estou dizendo que F de G é igual a 3,75 vezes G. Vocês entenderam o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Sim ou não? Eu não estou na tela do chat, por isso que eu não estou vendo. Ah, tem pessoas respondendo aqui no chat. Eu estava fora da tela do chat. Pode falar. Não, eu só falei que eu entendi sim. Ah, tá. Agora que eu estou vendo o pessoal interagindo aqui no chat, também pensei nisso. Quem me dera mesmo? Acredito que vocês estavam falando do preço da gasolina, né? X quantidade de 3,75. É isso aí, Ana. X quantidade de 3,75. Desculpa, eu estava fora da tela do chat? Nem vi quem é que estava respondendo. É isso aí. No caso, o X aqui é G porque vocês têm que acostumar a trabalhar com outras letras porque nem todas as questões vão vir com X, né? Só que nesse caso, como as alternativas estão com X, é melhor botar com X aqui mesmo. Então vai ficar F de X igual a 3,75 vezes X. X é a quantidade de litros que eu estou comprando. Mas a questão é... Mas não é só isso, o preço da gasolina. Tem o preço da gasolina e mais um valor de 20 reais que eu tenho que doar. Esse valor de 20 reais não importa. Se eu comprar um litro de gasolina, tem que doar 20 reais. Se eu comprar 100 litros de gasolina, tem que doar 20 reais para a instituição filantrópica. Então, o que eu tenho que mudar aqui para poder incrementar essa regra desses 20 reais que tem que ser doados independente da quantidade de litros de gasolina que eu comprei? Nessa primeira etapa do problema, eu fiz sem considerar esses 20 reais. agora eu estou considerando que o preço da gasolina é 3,75 e além disso eu tenho que doar 20 reais se eu comprar gasolina nesse posto. Bom, nesse caso eu vou fazer da seguinte forma. F de X igual a 3,75X 3,75X mais 20. Por que mais 20? Se X for igual a 1 quer dizer que eu comprei 1 litro de gasolina então vai ser 3,75X mais 20 reais que tem que ser doado de qualquer maneira não tem jeito. Se X for 2 3,75X 2 mais 20 se X for 3 3,75X 3 mais 20 então qualquer que seja o valor de X ou seja qualquer que seja a quantidade de gasolina que eu compre nesse posto eu vou pagar 3,75 vezes essa quantidade de gasolina que eu comprei mais 20 porque esse 20 é um valor fixo. E que tipo de função é essa? É função do primeiro grau segundo grau exponencial logarítmica que tipo de função é essa? Eu já dei para vocês nas aulas anteriores função de primeiro grau função de segundo grau função exponencial e função logarítmica. é essa função em específico que tipo de função é ela dentre as alternativas que eu falei? Segundo grau professor? Não. O que caracteriza uma função de segundo grau? Vocês lembram? Cada função ela tem uma característica função de primeiro grau tem uma característica função de segundo grau tem outra a função logarítmica tem outra exponencial tem outra a Ana respondeu que é x ao quadrado então sempre que em uma função ela tiver esse formato aqui olha f de x igual a ax ao quadrado mais bx deixa eu diminuir aqui para caber na t mais c é uma função de segundo grau porque a incógnita que é o x está elevada ao quadrado isso daqui é função de segundo grau para uma função ser de primeiro grau ela tem esse formato aqui f de x igual a ax mais b a função exponencial ela tem esse formato aqui f de x igual a ax ao quadrado opa ax ao quadrado não é a elevado a x a diferença é que na função exponencial x está aqui em cima na função de primeiro grau o x está embaixo o expoente é um número um número qualquer na função de segundo grau expoente é um 2 aqui na função de primeiro grau expoente é um no caso maior expoente porque tem outro x aqui o maior expoente é um 2 na função de primeiro grau o maior expoente é um a Ana respondeu letra d todo mundo concorda com ela que a resposta dessa questão é letra d mas antes disso todo mundo entendeu a diferença de uma função de primeiro grau função de segundo grau e função exponencial se vocês olharem uma função nesses três formatos aqui é claro que esse a, b e c vão ser substituídos por números aonde está a, b ou c é substituído por números o x continua sendo x mesmo aqui por exemplo poderia ser 2x ao quadrado mais 3x mais 2 mais fiz uma mistura de 2 com 3 ali mais 1 aonde está a, b e c a gente substitui tudo aqui onde está a, b e c a gente substitui por números tudo que é x se mantém x vocês conseguiram entender a diferença das três função de primeiro grau função de segundo grau e função exponencial sim bom todo mundo entendeu e a Ana respondeu no chat dito tudo isso que a gente falou aqui que a resposta é a letra d todo mundo concorda com ela que a resposta é a letra d de dado ou alguém não concorda com a Ana e pode existir uma função com número decimal pode no caso é uma função definida dentro do conjunto dos números reais tudo o que a gente está vendo aqui é dentro do conjunto dos números reais se fosse uma função definida no conjunto dos números naturais ou dos números inteiros aí não poderia mas quando a gente omite por exemplo aqui a questão omitiu se isso é número real mas só de estar se tratando de dinheiro 20,0 só pelos valores a gente já sabe que é uma função que está no universo dos números reais então pode haver uma função desse tipo aqui olha 0,2x mais 1 perfeitamente fx igual a isso 0,2x mais 1 problema nenhum e aí pergunta todo mundo concorda que é a letra D a Ana respondeu a letra D eu perguntei se todo mundo concorda pode responder no chat ou desmutando o telefone e falando se vocês concordam com ela ou discordam ou alguém acha que é outra letra Gabriela concordou com a Ana a Rose também concordou com a Ana então realmente é a letra D a resposta vamos para mais uma questão é a questão de 2018 da banca Fowell a função exponencial verifica-se quando a variável está no expoente isso daí é uma questão que ela já está dando informações para a gente realmente a função exponencial é quando a variável está no expoente eu estou batendo nessa tecla na aula retrasada na aula de hoje estou batendo nessa tecla a função exponencial é quando a variável está no expoente e cuja base é sempre maior do que zero e diferente de um então a questão ela já falou isso para a gente ela deu uma série de informações para a gente então aqui dada a função F de X igual a 27 que multiplica 3X o valor de X que satisfaz a equação F de X igual a raiz cúbica de 81 é é uma questão bem difícil de você bater o olho e interpretar mas vocês tem que estar habituados a interpretar questões de funções o que a questão está perguntando ela está perguntando o valor de X simplesmente isso ela quer saber o valor de X desse X aqui dada a função F de X o valor de X que satisfaz essa essa equação olha então basicamente eu estou falando o que? eu estou falando que isso daqui 27 vezes 3X é igual a isso daqui é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que 27 vezes 3X deve ser igual a raiz cúbica de 81 repara aqui F de X é igual a 27 vezes 3X e F de X igual a raiz cúbica de 81 F de X é igual a F de X está vendo? F de X e F de X desse lado desse lado aqui F de X para cá F de X para cá então automaticamente o que está do outro lado deve ser igual também então aqui nós temos que F de X automáticamente eu vou botar aqui o raciocínio é que o meu gato subiu aqui na mesa não sei se ela está pedindo comida ou o que é então eu tenho que a raiz cúbica de 81 é igual a 27 vezes 3X então vamos escrever isso daqui olha é 27 vezes 3X igual a raiz cúbica de 81 vocês entenderam porque que 27 vezes 3X é igual a raiz cúbica de 81 eu vou recapitular aqui a questão para ficar claro olha só esse finalzinho aqui olha dada a função aí a questão foi e deu essa função aqui para a gente e falou e perguntou o valor de X que satisfaz a essa equação aqui olha então desse lado aqui da equação F de X desse lado também é F de X então se F de X é igual a 27 vezes 3X e F de X também é igual a raiz cúbica de 81 eu estou dizendo eu estou dizendo que 27 vezes 3X é igual a raiz cúbica de 81 é simplesmente isso a questão ela botou isso aqui tudo aqui em cima para confundir aonde que entra a função exponencial aqui essa função aqui F de X igual a raiz cúbica de 81 ela é opa não isso aqui nem é uma função exponencial não tem nem incógnita aqui é no caso aqui a função exponencial ela vai aparecer ainda na forma de equação exponencial o que nós podemos fazer aqui isso daqui se transformou em uma equação exponencial nós temos que resolver essa equação exponencial para descobrir o valor de X simplesmente isso agora achar o valor de X 27 vezes 3X é igual a raiz cúbica de 81 então vamos tentar para resolver uma equação exponencial a gente tem que igualar as bases todas as bases no caso vão ter que ficar igual a 3 27 nós podemos escrever a Ana falou resolver a raiz cúbica não até porque essa raiz cúbica não teria um valor exato para a gente resolver quer ver só se eu vamos imaginar que fosse 3 3 vezes 3 9 vezes 3 vezes 3 9 vezes 3 27 vezes 3 81 então 3 elevado a 4 é que vai dar 81 agora 9 9 vezes 9 81 já pulou direto então 9 ao quadrado é 81 então a raiz cúbica de 81 é algum valor entre 3 e 9 mas não vai ser um valor inteiro então em princípio a gente não vai resolver a raiz de 81 a gente vai usar as propriedades de potenciação e de radiciação para resolver esse problema 27 nós podemos escrever como sendo 3 elevado ao cubo porque 27 é 3 elevado ao cubo 3 vezes 3 9 vezes 3 27 eu tenho 3 aqui na minha mão então 3 ao cubo 27 então aqui vai ficar 3 elevado a 3 que multiplica 3x eu estou achando que esse x aqui é esse x não está multiplicando esse x aqui é uma potência na hora que eu copiei a questão se x estiver multiplicando não vai dar para resolver esse x deveria estar em cima foi um erro na hora que eu estava copiando a questão aqui 3 elevado a x daí é que é a função exponencial vocês entenderam o que eu fiz aqui isso aqui é um 3 elevado a x e não 3x deixa eu apagar aqui esse x esse x então aqui 3 elevado a x 3 elevado a x foi um erro na hora que eu fui copiar passar a questão ali o x ficou embaixo para isso ficar aqui em cima do 3 agora sim isso daqui é igual a propriedade de radiciação existe uma propriedade de radiciação que diz o seguinte isso a Ana respondeu ali que realmente não daria o valor da raiz pública é 4,32 isso aí não daria regrinha de radiciação ao invés da gente resolver essa raiz pública de 81 a gente vai aplicar aqui uma regra de radiciação tem uma regra que diz o seguinte olha fora da tela raiz n de a elevado a x o que a gente faz nesse caso para tirar essa raiz a gente faz o seguinte a gente repete aqui a base que é o a e coloca uma fração em cima do a o que está aqui dentro da raiz colado no a é o denominador da fração fica em cima e o que está aqui dentro é o índice da raiz que é o n ou seja é o numerador numerador que está em cima e o índice da fração que é o n é o denominador da fração o índice da raiz é o denominador da fração então o que está colado aqui no a fica em cima e o índice da raiz vem para baixo essa é a regra de radiciação que vocês têm que saber para transformar esse 81 vai ficar então pode tirar essa raiz aqui 81 elevado ah tá mas antes disso 81 a gente pode escrever como sendo 9 ao quadrado que vai ficar a raiz cúbica de 9 ao quadrado aqui a 3 então aqui vai ficar 3 elevado a 3 vezes 3x igual agora sim vamos aplicar essa regra aqui de radiciação 9 ao quadrado esse 9 ao quadrado aqui ficou feio a gente pode botar direto um 3 aqui no lugar desse 9 ao quadrado aí cúbica de 81 pode ser 3 a 4 vocês concordam comigo? 3 a 4 vai ficar melhor que a gente economiza cálculo como eu quero botar a base tudo 3 aqui dentro 3 a 4 vocês nem estão me dando apoio hein gente auxílio poderia falar não ali poderia ser 3 a 4 vai ficar melhor agora aplicando a regrinha vai ficar a gente repete a base o que está aqui dentro é o numerador da fração e o que está aqui fora é o denominador da fração olha 3 elevado a 4 terços o que nós fizemos nós igualamos as bases o objetivo de uma equação exponencial é igualar todas as bases agora que está tudo em função de 3 olha a gente pode eliminar a gente pode eliminar as bases espera aí antes de eliminar as bases a gente pode fazer alguma coisa desse lado aqui para melhorar esse 3 elevado a 3 que multiplica 3 elevado a x existe uma regrinha de potenciação e somar exatamente existe uma regrinha de potenciação que diz o seguinte olha é a elevado a x que multiplica a elevado a y a gente repete a base a e soma os expoentes fica x mais y isso é uma regrinha de radiciação peraí meu gato está esbarrando aqui no mouse está atrapalhando deixa eu mostrar ela aqui para vocês aqui gente estão vendo ela gosta ela gosta de ficar em cima da mesa quando eu estou dando aula quando eu estou preparando qualquer coisa que eu faço no computador ela sobe aqui na mesa e fica aqui só que agora ela está miando só que ela tem comida água acho que ela quer carinho deixa eu tentar continuar aqui onde eu parei da regrinha de exponenciação como nós podemos aplicar essa regrinha aqui a gente vai repetir a base e no expoente vai ficar 3 mais x então aqui nós temos 3 elevado a 3 mais x pronto agora que a gente igualou as bases a gente pode cortar as bases e igualar os expoentes vai ficar 3 mais x é igual a 4 terços esse 3 passa por estar aqui somando passa por outro lado subtraindo então aqui vai ficar x é igual a 4 terços menos 3 x igual a 4 terços menos 3 quanto que dá 4 terços menos 3 faz a continha aí pra mim gente a Ana falou aqui muito linda ela é uma gracinha ela quer assistir a aula também ela também está participando aqui da aula com a gente olha ela está se esfregando aqui no microfone estou falando isso enquanto vocês fazem a conta 4 terços menos 3 calpulei pra mim quanto é que dá isso daí é uma continha de de soma com fração e ainda envolve números negativos porque 3 é maior do que 4 terços o resultado vai dar um número negativo mas quanto é que dá calcula aí pra mim menos 1,67 é deixa na forma de fração porque repara que todas as respostas estão na forma de fração tá vendo então calcula e deixa o resultado na forma de fração vou calcular aqui pra vocês ela está se esfregando aqui no microfone e está mudando o microfone de posição aí a minha voz deve estar alta baixa oscilando vou aumentar aqui o espaço vou fazer essa conta aqui a parte e depois eu volto ó 4 terços menos 3 existem várias formas compactas da gente fazer isso por exemplo eu posso simplesmente multiplicar 3 vezes 3 e subtrair de 4 ficaria assim olha embaixo eu repito o embaixo eu repito 3 e faço em cima eu boto 3 vezes menos 3 mais 4 vai ficar 4 menos 9 mas eu vou falar a forma completa de fazer que abrange todos os casos esse caso aí só abrange esse tipo de soma quando são dois números e um deles o denominador é 1 vamos lá 4 terços menos 3 é igual a esse menos 3 na verdade tem um 1 aqui embaixo esse menos fica fora da fração 4 terços menos 3 sobre 1 a gente tira o MMC de 3 e 1 MMC entre 3 e 1 dá 3 aí a gente divide aqui por 3 3 dividido por 3 dá 1 e 3 dividido por 1 dá 3 a gente divide esse valor aqui do MMC pelo que está aqui 3 dividido por 1 dá 3 e agora a gente pega isso aqui embaixo e multiplica em cima 1 vezes 4 4 menos 3 vezes 3 9 aí aqui vai ficar 4 menos 9 quanto é que dá fala aí pra mim menos 5 muito bem menos 5 terços então aqui nós temos que x é menos 5 terços deixa eu voltar aqui a tela até pra mexer o mouse aqui quando eu pego o mouse do computador ela vem e faz carinha assim na minha mão aqui é atrapalho resposta letra C menos 5 terços esse a complicação desse problema tá em você interpretar o enunciado que o enunciado é complicado Gabriela falou que fofo interpretar o enunciado enunciado é complicado você tem que ter a visualização de que olha só f de x igual a alguma coisa e f de x igual a alguma outra coisa na verdade essas duas coisas são a mesma a raiz cuba que é de 81 é igual a 27 sobre 3 elevado a x por que? 27 sobre 3 elevado a x e raiz cuba de 81 é igual a f de x então a gente iguala essas duas casas e aqui envolve o conhecimento de equação exponencial aqui já não é nem função é equação exponencial como resolver equações exponenciais isso daqui tudo é dado também no ensino fundamental do sexto ao nono ano mas eu entendo que sexto ao nono ano a maioria das pessoas não aprende direito à matéria no Brasil a maioria das pessoas isso é de escola particular e escola pública em geral é difícil em uma escola em que os alunos todos os alunos da turma entenda direitinho o conteúdo isso daqui é um conteúdo mais complicado mas é um conteúdo a resolução dessa equação exponencial aqui olha essa equação exponencial e aí vocês para resolver isso vocês tem que entender de regras de potenciação e regras de radiciação e o conhecimento de resolução de equação exponencial e dentro da resolução de equação exponencial vocês se depararam com uma operação com fração uma subtração de frações e ainda envolvendo números negativos então quer dizer tudo isso engloba a matéria a partir do sexto ano no sexto ano você começa a aprender a trabalhar com números positivos e negativos e frações e aí depois você resolve equações até chegar em equação exponencial tem um longo caminho e aí a matéria vai se acumulando geralmente as pessoas elas vão passando ano a ano sem saber o conteúdo do ano anterior e acha que a matemática é muito difícil que não consegue aprender ver o professor dando aquilo fica até com sono dor de cabeça por quê? porque fica difícil você entender a matéria do nono ano se você não sabe nem a matemática do sexto ano do quinto ano do quarto ano terceiro ano tem gente que tem dificuldade em fazer uma continha de dividir se envolver uma vírgula então às vezes a gente tem que voltar da matemática toda e ir subindo a escadinha passo a passo até chegar lá mas não é por isso que vocês não devem deixar de assistir a matemática das aulas do ensino médio porque quando você assiste por mais que você ache que não está aprendendo só de você estar vendo e se esforçar em aprender isso já vai ficando na sua mente e quando você voltar a matéria você vai associar com aquilo que você viu lá na frente e você consegue aprender com mais facilidade depois então vamos lá próxima questão aqui questão de 2021 da banca Fadesco a função exponencial a Gabriela falou que concorda plenamente deixa eu botar aqui mais pra cá a questão de 2021 da banca Fadesco a função exponencial y igual a a elevado a x mais 1 é tal que a imagem de 2 é 27 a imagem de 4 será? então a questão deu pra gente uma função e afirmou que a imagem de 2 é 27 então se a imagem de 2 é 27 2 só pode ser o domínio 2 faz parte do domínio então 2 no domínio qual é a imagem de 2? isso daí a gente viu se eu não me engano foi na primeira aula na aula em que eu falei de teoria dos conjuntos na aula de função envolvendo teoria dos conjuntos domínio de uma função e imagem de uma função eu vou recapitular rapidamente aqui pra vocês nós temos aqui plano cartesiano e aqui uma função qualquer vou desenhar uma função de primeiro grau só pra ilustrar então todos os valores do eixo x aqui eixo x em cima eixo y todos os valores de x eles são o domínio dessa função cada valor de x aqui tem correspondente em y e qual é o correspondente em y vamos supor que aqui seja 1 2 3 e assim por diante cada tracinha aqui eu estou somando uma unidade no x pra o 1 no x no gráfico o y está aqui esse valor aqui vamos dizer que aqui é 4 pra o 2 olha correspondente é o 5 pra 3 4 5 aqui pra o 5 do x o correspondente é o 7 e assim vai então pra cada valor de x eu tenho o valor de y os valores de x são chamados de domínio da função e os valores de y são chamados de imagem da função então x é o domínio y a imagem a pergunta se x é igual a 2 a questão está falando pra gente que se x é igual a 2 y é igual a 27 e aí está falando se x é e se x for 4 se a imagem opa a imagem se y for 4 quanto vai ser x essa é a pergunta opa quer dizer a imagem de 4 se x for 4 quanto vai ser y essa é a pergunta resumindo então ficou claro o que eu falei primeiro ponto ficou claro o que eu falei pra vocês professor eu me perdi um pouco eu me perdi um pouco primeiro eu expliquei sobre o domínio e imagem de uma função em uma função o domínio são os valores que x pode assumir e a imagem os valores que y pode assumir então se eu disser que x é igual a 1 por exemplo vai ter um valor de y correspondente a esse x vou dar o exemplo aqui de uma função qualquer pra vocês entenderem y igual a 2 elevado a x mais 1 se o domínio for 2 quanto vai ser a imagem se o domínio for 2 eu tô dizendo que x é igual a 2 é simplesmente uma nomenclatura na matemática pra confundir vocês mas são nomenclatura que vocês tem que saber o domínio então tipo o 2 seria que ser elevado a um certo número mais 1 pra dar esse valor de 27 não na verdade ah tá entendi você tá falando aqui embaixo isso mesmo se o x for 2 eu quero saber quanto vai ser y mas isso que eu tô fazendo aqui não é essa função aqui esquece essa função por enquanto eu tô falando pra vocês entenderem o que é domínio e imagem isso aqui é uma função qualquer uma função exponencial qualquer y igual a 2 elevado a x mais 1 se eu disser que o domínio é 2 eu tô dizendo que x é igual a 2 se eu disser se x é igual a 2 qual é a imagem dessa função a imagem é o valor de y eu quero que vocês entendam que x pode ser considerado sinônimo de domínio e y sinônimo de imagem então é como se eu estivesse perguntando pra x quanto é y se x é igual a 2 quanto é y vai ficar então x eu vou substituir esse x aqui por 2 2 mais 1 isso é igual a 2 mais 1 é 3 e 2 elevado a 3 é 8 8 então eu tô dizendo que y é igual a 8 8 é igual a y descobri o valor de y substituindo o x por 2 então pra x igual a 2 y é igual a 8 o domínio sendo 2 a imagem é 8 é isso que eu quero que vocês associem associar x com domínio e y com imagem pra resolver essa questão então aqui é como se a questão estivesse perguntando assim é a imagem de 2 é 27 então qual vai ser a imagem de 4 é como se ela estivesse falando assim se x é igual a 2 y é igual a 27 então se x for 4 quanto será y a pergunta da questão é essa se x for igual a 2 y é igual a 27 se x for igual a 4 quanto vale y vocês precisam entender esse enunciado pra eu continuar a questão aí a pergunta é a questão é eu tenho essa função a questão y é igual a a elevado a x mais 1 e a questão ela afirma que se x for 2 y é igual a 27 e ela pergunta se x for 4 quanto vai ser y é isso que a questão está fazendo sendo que pra nós descobrirmos quanto vale y se x for 4 eu tenho que primeiro descobrir quanto vale a está vendo que aqui eu tenho um a eu tenho que saber o valor desse a então o primeiro passo pra resolver a questão eu vou substituir esse 2 e esse 27 porque eu sei que se x for 2 e y é igual a 27 aqui na função então substituindo o x por 2 eu vou ter o que a elevado a x a elevado a x mais 1 é igual a y só que eu vou substituir o y por 27 igual a 27 opa eu esqueci de substituir o x aqui por 2 então eu tenho que a elevado a 2 mais 1 é igual a 27 é um passo a passo que vocês tem que entender primeiro passo entender que aqui x é 2 y é 27 porque a imagem de 2 é 27 segundo passo substituir o x e o y aqui na função olha 2 é o x e 27 é o y e vocês tem que entender o porquê o 2 é o x e o 27 é o y a imagem de 2 é 27 então é como se eu estivesse falando pra x igual a 2y é igual a 27 agora vamos fazer essa quantia e descobrir quem é o a a elevado a 3 é igual a 27 então a é igual a qual o próximo passo que eu tenho que fazer aqui pra continuar resolvendo essa equação mudar de lado 27 e colocar o o a pra é mudar de lado 27 e colocar o 3 pra fazer a função não qual o nome colocar o 3 pra fazer a potência do 27 é o que que eu vou fazer aqui eu não vou mudar de lado porque o 27 ele já tá do lado certo meu objetivo é isolar o a ficar só o a sozinho desse lado então eu botei o a sozinho desse lado e o que que eu faço agora do outro lado pra compensar esse 3 aqui coloca o 27 em potência o que que seria o 27 em potência fala pra mim é colocar o 27 potencializado a 3 você tá falando 27 elevado a 3 assim é isso não é quando nós estamos resolvendo equação tudo que tá de um lado passa pro outro com a operação inversa então por exemplo se eu tenho alguma coisa que tá somando x mais 2 igual a 1 esse mais 2 passa pro outro lado subtraindo vai ficar x é igual a 1 menos 2 se eu tenho algo multiplicando dividindo passa pro outro lado multiplicando se eu tenho por exemplo x dividido vou falar escrevendo pra vocês visualizarem x dividido por 2 igual a 3 esse 2 que tá dividindo passa pro outro lado multiplicando então ele sai daqui e passa pra cá multiplicando agora se eu tenho x elevado a 2 é igual a 2 esse x ele aqui ele é um expoente é uma potência expoente ele não pode passar pra cá igual potência também ele tem que passar com a operação inversa dele como é que ele vai passar pra cá radiciação né não é raiz isso aí de raiz muito bem então nesse caso aqui se o x é um expoente é uma potência vai passar pro outro lado virando uma raiz então vai virar raiz cúbica de 27 aqui ó raiz cúbica porque o 3 tá aqui passou pro outro lado virando raiz cúbica e qual é a raiz cúbica de 27 3 vou falar a igual a 3 muito bem e agora resolvemos a questão é isso aí a igual a 3 não acho que não não nem tem essa resposta 3 aqui mas poderia ter é muito comum as questões botarem por exemplo deixar uma resposta aqui 3 aí você ali fazendo na agitação da prova chega aqui ah não sei o que igual a 3 vai lá e marca esquece o objetivo da questão o objetivo da questão não é saber o valor de a eu tô calculando o valor de a pra chegar ao objetivo da questão então já que eu descobri que a é igual a 3 eu posso apagar isso aqui agora eu descobri que função é essa essa função é y igual a 3 elevado a x mais 1 é y igual a 3 elevado a x mais 1 descobri que função é essa se eu substituir se eu substituir esse x por 2 vai ficar 3 elevado a 2 mais 1 que é 3 3 elevado a 3 que é 27 bateu então a gente descobriu certinho que é o valor de a mas a questão que é saber é se o x foi igual a 4 quanto que é o y agora basta eu substituir esse x por 4 vai ficar assim y igual a 3 elevado a 4 mais 1 então y igual a 3 elevado a 5 quanto que é 3 elevado a 5? vamos fazer a quantia aqui 3 elevado a 1 3 3 elevado a 2 3 vezes 3 que é 9 3 elevado a 3 9 vezes 3 que é 27 3 elevado a 4 a gente vai fazer 27 vezes 3 que é 81 3 elevado a 5 vai ser 81 vezes 3 que é alguém respondeu ali 245 eu vou confiar em você não vou calcular que não é 81 vezes 3 81 vezes 3 não é 245 não nem tem essa resposta 243 errou o meu teclado errou 243 243 então vamos lá 243 resposta letra C 243 resposta letra C vocês conseguiram entender a questão a dificuldade dessa questão olha só eu falo a questão resolvo e eu quero apontar as dificuldades de cada uma cada questão dessas eu selecionei cuidadosamente para poder apontar para vocês as dificuldades que vocês vão enfrentar o que vocês precisam saber anteriormente para resolver a questão para resolver essa questão vocês precisam conhecer o que? função função de um modo geral não especificamente função de primeiro grau função de segundo grau antes da aula de função de primeiro grau eu dei uma aula só de função vocês precisam entender o que é uma função para que serve uma função como desenhar o gráfico de uma função o que é o domínio de uma função o que é a imagem de uma função domínio contradomínio imagem isso tem tanto na aula de funções como na aula de conjuntos porque na verdade a função ela pode ser definida como dois conjuntos o conjunto A são os elementos que estão no eixo X e o conjunto B os elementos que estão no eixo Y sendo que não são dois conjuntos quaisquer cada elemento do conjunto A tem um correspondente no conjunto B aí eu dei as regrinhas para quando a associação de dois conjuntos pode ser considerada uma função ou não domínio imagem tudo isso então vocês precisam ter esse conhecimento de domínio imagem de função para resolver isso ler a questão interpretar que X é o domínio Y é a imagem descobrir o valor de A para depois que vocês descobriram o valor de A calcular o valor de Y caso X seja igual a 4 o objetivo final dessa questão é calcular o valor de Y caso X igual a 4 mas para isso você tem que descobrir qual é a função a função aqui ela não está completa tem um A que você precisa saber substituir esse A por um número que no caso o número foi 3 aqui a gente tem a função completa onde eu estou passando mal Y igual a 3 elevado a X mais 1 aqui a gente tem a função completa e basta a gente substituir o X por 4 para encontrar o valor de Y que foi 243 e para finalizar a aula eu não sei se eu vou fazer agora essa questão ou se eu deixo feita lá no drive termino de gravar sozinho aqui e deixo feita que eu estou gravando a aula eu não sei se a outra professora já chegou se ela está na sala professora está na sala o professor ou a professora da próxima matéria vocês sabem dizer gente se ela está esperando se ela está na sala porque já são 5 e 4 já sim professor então a gente finaliza por aqui obrigado pela aula professor claro tchau e aí Obrigado.